Primeiramente, o primeiro prêmio que estamos aqui não é sorteio, estamos destinando ao PY5 Van, meu amigo Walter, que é um dos animadores da cidade mais distante que compareceu aqui no encontro de Avaraé. Obrigado, vamos parecer que o ano que vem, novamente, contamos com a sua presença aqui em Avaraé, ok? Ok, eu agradeço a oportunidade de estar conhecendo vocês por aí. Muita gente aí, a gente falava há 10, 15 anos atrás, deu a oportunidade e eu acho que todo mundo aí que é radioamador fala muito tempo e a primeira oportunidade que tiver conhecido, principalmente, aparece aí que é de grande variedade. Desde já agradeço aí a homenagem. Ok, PY5 Van, que sirva de exemplo para outros aí. Quantos quilômetros que tem de Avaraé na sua cidade? Mais de 700 quilômetros. Parabéns. Pega a pena para entregar para eles. Obrigado por estar presente. Estamos passando aqui em mãos dele, através de uma das organizadoras aqui do encontro, uma antena. Isso não é sorteio, é pela distância e pelo radioamador da cidade mais longe que teve aqui no encontro, ok? Um abraço, viu? É uma antena 5 oitavos de ondas. É uma antena 5 oitavos de ondas. É a Estil Brás. É a patrocinadora do evento. A patrocinadora do evento aqui de Avaraé. Ok, muito obrigado. É a traça bom uso dela, no traço. No encontro de Avaraé. Olha lá, Lucas, o que não vale, hein? É uma antena 2 vezes 5 oitavos de ondas. É uma antena 2 vezes 5 oitavos de ondas. É do patrocinador também do evento, né? Da Estil Brás. Vamos ver o número. PI, PU 2, placa uniforme 2, Kilomike Oscar. Alô, número 56541. Repito. Ah, estou em cima, né? 56541. Papa Yankee 2, Kilomike Oscar. Desculpa, Papa Uniforme está marcado 2, Kilomike Oscar. Já está aqui em cima. É coincidência, mas... Parabéns, viu? Tá, Joia, muito obrigado. Agradeço a todos pela oportunidade e pelo convite. O evento da Aquarius, também é um dos patrocinadores da Tasta, né, Joia? Fornecido pelo Paulo de Rio Preto. Fornecido pelo Paulo da cidade de Rio Preto. Vamos lá para o sorteio, Luquinha vai puxar agora mais um número. Olha lá, hein, Lucas. Vamos com cuidado. Pega o número que está quente aí, não deixa ficar na mão. Vamos lá. 1, 2, 3, puxou. Oh, coisa bonita do tio. Uniforme 2, Lima, Bravo e Uniforme. Número 56517. Papa Uniforme 2, LPU. Com gentileza, o senhor Elcio, que dirige a plataforma de voo para o senhor recolar com uma antena 10 a 100. Agora vai ter antena, hein, Celso? Acabou os problemas do senhor de volta de antena, aquela coisa toda, viu, Elcio? Parabéns. A antena da Aquarius patrocinada pelo Paulo de Rio Preto. O Paulo de Rio Preto. Olha que coisa linda, hein, Elcio? Fala só um escatinho para o mundo. Meus caras e colegas ali, rádio amadores, quero abraço do lindo, bonito e útil, Elcio, pela cidade reunindo seus colegas aí que sempre estão na parada. É uma satisfação estar em encontro com vocês e os colegas que a gente já conhece, sempre patrocinando essa maravilhosa festa. E um abraço para todos. Obrigado, Elcio. Tá bom, Elcio. Obrigado. Cadê o papelzinho da sorte? Só para lá conferir. É um Voyager Rádio do Alphan de VU, um VRP7VU. É um Voyager. Esse daqui é patrocinado pelo meu amigo, o PY2 Unidade Yank, o Jota. Jota, obrigado, viu? E parabéns também pelo encontro. Último prêmio de hoje. Vamos lá, Lucas, pro show? PY2 RBG. Pô, não pode ser. É o Renato. Não, acho que o bant... Não, 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 tá de ponta cabeça. PU2 BAMBO MIKE TAMBO. Alô, Renato. Elenil? O que aí? Como que faz? Dá para o próximo. O que é que faz o... Aqui é o HF, lá? Deixa o pessoal chegar lá. Calma. Aí é critério de vocês, o organizador. O número que saiu aqui é o PY2 TAMBO MIKE TAMBO. Manda o rádio para ele ganhar. É, nos outros encontros, aí é critério de vocês. É, pessoal, o Renato compareceu, prestigiou o evento e a gente vai entregar para ele. Tudo bem? É, ele compareceu, então ele tem direito, né? Obrigado, viu, pessoal? Pessoal, encerrando aqui, um abraço a todos vocês, obrigado. Meu nome é Carlos, sou PY2RBG, sou da cidade de Garça. Queria pedir uma salva de palmas a todos os organizadores, em especial a Jota, por esse brilhante encontro que teve pela cidade de Avaré e que se repita por muito e muitos anos aí. Um abraço e uma salva de palmas para todos os organizadores, senhores. Obrigado, PY2RBG, mais um. E aí E aí E aí Tchau, tchau.